Vem agora a segunda parte da grande aventura do Christian Dmitrius pela nossa extraordinária mata atlântica, atrás do maior primata das Américas, os macacos muriquis, conhece? É, conheço, não conheço de perto, conheço só pela imagem. Agora, será que ele vai conseguir chegar bem pertinho dos muriquis? Tomara, tomara. Isso, tomara mesmo. Isso é o que a gente vai conferir agora. Já estamos indo em direção ao parque para encontrar os muriquis. Agora a gente vai começar uma trilha. Não é fácil, não. Nessa movimentação não dá para filmar. Eles estão na Copa das Árvores e está muito difícil de conseguir qualquer imagem de baixo. Eu vou tentar passar o drone por uma clareira aqui e tentar uma imagem única dos muriquis de drone. Achei. Nossa, que sensacional. Eu vou tentar passar o drone. Que dansaicana não dá para filmar. Então, essa vocalização, que é muito similar ao relincho de um cavalo, né? Então, é quase como, vamos ficar juntos. Então, isso que nós acabamos de ouvir, significou o quê? Hora de partir. Um filhote com menos de um ano de idade, entrando abraçado no dorso da mãe, essa é uma postura típica de deslocamentos de média ou longa distância. Muito provavelmente, eles se deslocaram para outra fonte de alimentação, e a equipe já está com os animais ali, e a gente vai chegar lá agora. Vamos lá. Assim é, na marca, a gente não para nunca, né? Está sempre atrás. Eu penso. Estamos descendo a tua cama, Pedro. Ok, chegando aí, vai dar uma subida, se a gente não te achar. A gente usa essa estratégia, a gente chama de ponte. Então, o observador avançado está com os animais, e o outro monitor já experiente vai até ele, e faz a ligação do nosso grupo com o observador avançado. Impressionante. A gente acha que está com os bichos, e de repente tudo muda. No princípio, o Pedro achou três indivíduos, só que a gente não consegue achar ele. Eu estava achando que era pra cá, né? Eu também. Eu achei que era pra lá. Pedro, dá uma subida bem alta. Vai lá. Aí está no topo de morro. Uma das características desse lugar aqui, ele é conhecido como o mar de morros. E é fácil ver isso num ponto mais alto. Deve estar pra cá. Aqui, ó. Aqui, ó. O Pedro está ali, está aqui em cima da gente. O dia a dia é focar nos moriquis, né? Entra de manhã, procura eles, acha, e a gente vai seguindo até o final do dia, né? Pelo que eu vi, você gosta mesmo de ficar atrás dos moriquis. Ah, eu gosto. Trinta e dois anos. Trinta e dois anos. Eu estou bem com o trabalho. Se eu estou feliz, eu estou dentro da natureza, encontrando, né, o ambiente moriqui ou outros animais. Pra mim, é a melhor felicidade que tem. Eu jamais queria ver, digamos assim, um moriqui ou um fervado. A gente trabalha pra isso, né? Pra preservação dessa espécie. É um dos trabalhos mais importantes dos dias atuais. Isso. Com certeza. Já achou os bichos de novo. Só que a mata aqui está muito densa. E o céu atrás, muito claro. Então as condições de filmagem não são ideais. Não impossíveis, mas o resultado não é bom. A gente tem que agora achar uma janela. E esse é o desafio na floresta num dia como hoje, que está nublado. Aqui, só não é nada. Aí? A hora que a gente acha o ponto certo, o tripé tem que estar perfeito, porque senão a gente não consegue fazer nada. Conseguiu finalmente chegar nos bichos. Estou fazendo minhas primeiras imagens de moriqui. É só de estar aqui e ver os bichos se comportando ali, comendo tranquilamente. Já é um grande privilégio. O tamanho do moriqui pode chegar a até mais ou menos um metro e meio. A gente precisa falar bem baixinho para não assustar eles. É dessa forma que eles vão acumulando, comendo frutos, com sementes. E depois, durante as caminhadas, eles vão dispersando. A gente viu essa árvore ontem. Ainda ela muda. E agora, uma árvore grande. Dá para ver os frutinhos. Canela é uma árvore grande, né? Uma árvore de madeira muito boa e produz um fruto muito apreciado. Os moriquis gostam muito. Está vendo? Algumas sementes eles predam, outras sementes eles despeçam. Parece aquela nozinha do tiquiteco lá, não é? É uma das prediletas do moriqui. Eles comem várias espécies. E sempre comem bastante. Então, uma coisa que a gente pode pensar é que o moriqui é um plantador de canelas. Porque ele dispersa, né? E germina com maior facilidade essa semente que passou pelo intestino dele. Daí que veio o tema de jardineiro de florestas. O moriqui está plantando árvore. Tem um cheirinho de canela mesmo. É impressionante a facilidade que eles têm para se mover na árvore. Bicho desse tamanho, vai que vai, balançando a árvore, quebrando galho. E a gente aqui se matando para conseguir acompanhar. Os povos originários já chamavam esses bichos. Muriqui significa gente que bamboleia. E era exatamente isso que eu estava vendo. E isso me conecta já com muitas coisas. Com a mata, com quem passou aqui antes e com o próprio bicho. Ele já está esperto. Anda ali, se pendura, come. Tem o quê? Qual que é a idade desse bichinho aí? Tem menos de um ano. Menos de um ano e já está assim. Sato. Realmente, aqui, olhando para eles, eu começo a entender o porquê que ele é conhecido como Macaco Hippie. O Muriqui é um bicho que não briga por comida nem por sexo. Só por abraços. E a gente vê eles realmente se abraçando. É um gesto muito bonito. É um gesto que lembra a gente. Todo mundo gosta de juntar um abraço coletivo. Imagina a gente com nossos amigos, com a família abraçados. É isso que eu estou vendo ali. os bichos ali se abraçando. E isso é muito bonito. Você não tem vontade de abraçar o Muriqui? Você tem que ter vontade. Ele é tão fofo, tem que apertar! Depois de todo sobe-morre e desce-morro, os Muriquis finalmente aceitaram a nossa presença. sensacional. Todo aquele cansaço que a gente tem de passar o dia inteiro subindo e descendo o morro, desaparece. Quando a gente está com o bicho na nossa frente, ali comendo, o filhote brincando, todo o desgaste, todo o esforço, ele vale a pena. Então, essa água nasce aqui nessa floresta? Ela nasce aqui dentro da floresta. Essas águas vão irrigar todo o sistema agrícola, a matriz agrícola do interior paulista. Essa água vai conectar com a pessoa que provavelmente está assistindo isso aqui. Provavelmente. Provavelmente o alimento que a pessoa jantou hoje veio dessa água abastecendo o solo que foi produzido o alimento de uma água pura e natural. Podemos dizer que se essa floresta acaba, você cria uma crise para toda a área rural e pessoas, cidades que são abastecidas por essa água. Na verdade, a crise hídrica vai determinar a crise alimentar. A partir do momento que tivermos problemas de produção de água, teremos uma crise na produção de alimentos ou o preço do alimento vai subir muito. A parte mais importante da floresta é a água. Ela é rica por causa de atores como o Muriqui. Exato. O papel da floresta protege as mananciais de água potável. São os animais, os grandes animais da floresta que estão trabalhando neste minuto plantando floresta, a floresta é essa que protege as manhãs freáticas que abastece os grandes centros urbanos no Pedro Paulista. Plantar Muriquis para colher a água. Bom, é isso. Valeu. Valeu pela experiência. Muito obrigado. Valeu demais. E até a próxima. Até a próxima. E os Muriquis esperam você. O macaco Muriqui é um primata daqui genuinamente brasileiro da Mata Atlântica E ele está aqui com a gente. Até que enfim, Christian. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Glenda. Tudo jóia? Jóia. E aí, irmão? Olha só, eu fiquei apaixonada pelo Muriqui. Estou apaixonada. Eu fiquei meio preocupado. Ficou? Ele lidou bem com os Muriquis. Mas e os mosquitis? Você ali sofreu um pouquinho e não mostrou, né? Sempre, né? Na mata a gente sempre precisa ficar. Mas eu já estou meio imune a mosquitos. Já estou um pouco. Já tomei tanta picada na vida que já estou tranquilo. Eu vi que vocês tomaram bastante cuidado para chegar perto. Eles são muito ariscos. Mas de repente eles se acostumaram com vocês ali. É, a gente precisa para lidar com bicho animal selvagem a gente precisa respeitar o ambiente, né? Chegar bem devagar. Começa eles ficam meio ariscos, mas depois eles vão se acostumando, aceitando a nossa presença e começam a se comportar normalmente. Mas é todo um trabalho, uma arte, um tempo e muito sobe, desce e morro para chegar nessa situação. A gente viu, né? Agora tem que ter muita calma para fazer eles se acostumarem. Como é que os movimentos precisam ser mais lentos? Ou não? Ou pode ficar normal? É, tudo depende do momento. Tem que ter aquela coisa do contato, sei lá, olho no olho. Tem o encaradão do murequia? Você levou o encaradão do murequia? Está fazendo o que aqui? Exatamente isso. A gente tem que estar de olho na linguagem corporal do bicho. Ele está se comunicando o tempo todo. Se ele começa a se mover muito é porque ele não quer a nossa presença. Aí a gente pode até andar um pouco atrás dele. Muita gente também assusta. Então tem que andar devagar, em silêncio. Ver, ah, eles estão tranquilos, estão descansando. Vamos ficar aqui quietinho também debaixo que de repente eles acordam e começam a se comportar ali na nossa frente. Agora, se eles estão no batidão, aí nem adianta. Eles têm que correr atrás. Aí vai embora porque eles são muito mais rápidos que a gente. Isso foi o que você gravou para a gente ver. Mas fica imaginando as coisas que você viu e não gravou. São coisas lindas e inesquecíveis, né? É, para mim, como cinegrafista, são duas sensações. Lindas, inesquecíveis e muita frustração de não conseguir filmar. Mas é, sempre tem esse, né? Tem hora ali que a gente nossa, ele está lá fazendo o que eu vim aqui para filmar e aí não consegue a imagem e fica muito frustrado. Mas a gente tem que lembrar que é um privilégio estar ali vendo esses bichos acalmar, respirar e falar ah, deixa eu curtir e só olhar. Depois até de conseguir um pouco das imagens a gente até faz isso. Mas no começo a gente fica louco para conseguir as imagens. Agora, os murequins, eles são macacos que estão em extinção ou estão em perigo de? É, eles estão ameaçados, né? Ameaçados. Ameaçados porque o ecossistema, o habitat dele, a Mata Atlântica está ameaçada, né? Reduzida, aí menos de 10% da cobertura original. Ou seja, aí, você retira o habitat do bicho e o bicho acaba morrendo, né? Até onde tem em alguns lugares já não tem mais murequim. Então, eles são restritos a pequenas ilhas de Mata Atlântica onde a gente consegue observar eles. E o Parque Carlos Botelhos é um deles. Então, até quem quiser conhecer o murequim pode ir visitar o parque e, com sorte, pode ir lá. É um parque aberto, um parque estadual e pode ter o privilégio e a sorte de ver um bicho desse. Poxa, que legal saber disso, né? Vale a pena. E vale a pena. Boa informação. Agora, Taíde, é o seguinte, está circulando na internet um vídeo de uma cobra sucuri gigante de 7 metros morta num lago do rio Tocantins. Pela região e pelo tamanho dela, dá para ter uma noção do que pode ter acontecido, Dmitry? Ah, é muito difícil, né? É parecido com o caso da Ana Júlia lá, que também, pode ser que ela tenha sido morta numa margem e aí acaba flutuando, você vê que ela está meio inchada, já em processo de decomposição, ela incha mesmo, é normal. Mas é uma coisa que acontece todo dia, praticamente, no Brasil. A gente falou muito, né? Quando teve o caso da Ana Júlia, né? Que é uma coisa que, infelizmente, ainda ocorre. É um bicho super importante para esse lago, para a manutenção do ecossistema, né? Desse lago, ele tem um papel ecológico muito importante. Infelizmente, as pessoas não entendem, tem medo, se assustam, às vezes até matam. No caso aí, a gente não sabe, a gente não sabe o que aconteceu, mas com certeza é muito triste ver uma cena como essa. Adoraria que fosse ela nadando ali e a pessoa até assustada, tudo bem, mas que a gente vê se ela nadando e não assim. Eu acho que você voltou naquele assunto que você disse, da frustração, do privilégio também e da decepção. Você achou, de repente, que ia ver ali aquele bicho que a gente não vê todo dia, mas infelizmente ela estava morta, né? Infelizmente. E é um retrato da realidade. Eu acho que cada vez mais, até aquele caso da Ana Júlia, trouxe um pouco mais de consciência, mas a gente precisa de muito mais. Precisa respeitar esses animais aí e tratar eles como eles merecem, né? Porque todos têm um papel importante na conservação e como a gente viu no Muriqui, o principal motivo da conservação é o bem-estar humano. Se a gente conserva, a gente está conservando a gente. Não é só sobre o ambiente, os animais. É sobre a gente, é sobre o ser humano. Dimitrios, mais uma vez, muito obrigada. E é sempre importante a gente ter o Dimitrios aqui e todas essas histórias que ele conta para a gente, essa natureza espetacular, que ele traz aqui do Brasil, justamente para que a gente tenha essa consciência cada vez mais certa, séria e que a gente possa fazer o nosso dever de casa também, né? Eu já estou ansioso para saber qual vai ser a próxima que ele vai trazer para a gente aí. Surpresa. Surpresa. De novo. Valeu.